Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem nos ouvir bem? Gostaria do retorno de vocês? Certo, obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana e vou estar aqui com vocês acompanhando a web palestra de hoje, dando continuidade com o terceiro módulo sobre o manejo clínico da tuberculose, com a temática Avaliação de Contatos e Tratamento da ILTB, com a palestrante convidada, né, doutora Eliana Matos, que é médica epidemiologista, coordenadora do Ambulatório de Disciologia do Hospital Especializado Octavo Mangabeira, além também de ser professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde, certo? Estarei passando a palavra para a doutora Eliana. Desejo a todos uma boa web palestra. Boa tarde a todos. Eu sou a Eliana Matos. Juliana já me apresentou e alguns de vocês já me conhecem. E eu estou na referência terciária do Hospital Otávio Mangabeira. Hoje, dando continuidade, quem já assistiu os dois módulos anteriores, quem não assistiu pode acessar o Tele Saúde e recuperar as informações fornecidas nos dois módulos anteriores. Mas hoje vamos ser bem específicos na temática de controle de contatos e tratamento da ILTB, ou seja, infecção latente pela tuberculose. Voltando, quem já assistiu os dois módulos anteriores, viu que tanto no módulo de diagnóstico como no módulo de tratamento, nós colocamos o caso do paciente JGS. Então, voltando ao caso JGS, durante a primeira que tinha tuberculose, para quem não assistiu os módulos anteriores e fez o seu tratamento, durante a primeira consulta com o médico na Unidade Básica de Saúde, JBS informou que mora com a esposa e com os quatro filhos de 16, 10, 9 e 5 anos. Foi orientado a levar os familiares no dia do seu retorno, de 15 dias após o início do tratamento. Os que já assistiram o primeiro módulo viram que o médico agendou, foi agendado uma consulta 15 dias após, para que também ele levasse os seus familiares. Além dos familiares, que outros contatos de JGS você considera prioritário para avaliação? Vamos ver, se colegas de trabalho, amigos da cerveja, uma vez que bebia diariamente, ou nenhum contato, ou seja, não seria importante nenhum contato. Então, claro que os colegas de trabalho. Em algumas situações, por exemplo, pacientes em situações de rida, de situações de rua, desculpe, os colegas de trabalho são os amigos da cerveja. Então, os colegas de trabalho é muito mais amplo aí, mostrando que há uma necessidade de uma exposição maior, com mais horas ao bacilo da tuberculose, para que o risco de adoecimento seja maior, digamos assim. Na avaliação, então, o JGS estava com tuberculose, ele levou a esposa e os filhos. A avaliação de contatos, desse contato, esse contato aí identificado nesse slide, são os contatos chamados intradomiciliares, ou seja, de dentro de casa. Podem não ser parentes, mas conviverem dentro do mesmo domicílio. Então, a avaliação desses contatos tem como principal objetivo. identificar casos de TB ativa e latente e tratá-los, identificar e proteger as crianças do domicílio, devido ao seu maior risco de adoecimento, e orientar os contatos assintomáticos sobre a prevenção da tuberculose. Vamos ver, então, claro que os dois outros objetivos são importantes, mas, digamos assim, o mais relevante é a identificação de casos de tuberculose ativa e de tuberculose latente e tratá-los. Nos módulos anteriores, nós já aprendemos a diagnosticar e tratar a tuberculose ativa. Hoje, nós vamos abordar a tuberculose latente, infecção latente. O risco de contato de casos vacilíferos a que adoecem por tuberculose, quando comparado com a população geral, é 30 vezes maior do que a população geral, 15 vezes maior ou 10 vezes maior. Então, vamos ver aí quem acerta. Na verdade, 15 vezes maior. Ou seja, uma população importante, junto com outras populações vulneráveis, como os privados de liberdade, os que vivem com HIV e AIDS, a população indígena, são grupos prioritados do Ministério da Saúde em relação a se buscar tuberculose latente e tratar tuberculose latente nessas populações. Mas os contatos de pacientes vacilíferos têm um risco 15 vezes maior de adoecimento do que a população geral. O risco de adoecimento por tuberculose, segundo as faixas etárias. Vocês vão ver aí na tabela que os extremos etários de faixa etária, ou seja, menor de um ano de idade, e também os idosos entre um ano e cinco anos e idosos, você vê que menor de um ano de idade é 40% de risco. Então, as criancinhas pequenas, os lactentes, tem que ser uma prioridade número um para vocês que estão na atenção básica e lidando com pacientes com tuberculose. Então, a importância disso. De um a cinco anos e idosos, o risco é de 25%. Em adolescente, cai um pouquinho mais para 15%. Em adulto, 5%. Então, se vocês tiverem dificuldade em triar todos, que pelo menos triam as crianças, adolescentes e os idosos. Como fazer esse controle dos contatos que convivem em casa com o paciente com tuberculose? Tem algumas siglazinhas que nós vamos aprender. Eu sei que vocês, alguns de vocês que já trabalham em programa de tuberculose, conhecem muito bem esse jargão, digamos assim, nosso da tuberculose, que é o que nós chamamos de caso índice. O que é isso? É a tuberculose pulmonar ativa, prioritariamente com baciloscopia positiva e que por isso está transmitindo a doença entre os contatos dentro do domicílio, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer. Mas aqui a gente vai abordar principalmente os chamados contatos intradomiciliares. Então, no mesmo ambiente, eu já coloquei aí em casa, em instituições de longa permanência, como asilos, né? E que avaliação é? A avaliação tem que ser individualizada, considerando a forma do doente, o ambiente e o tempo de exposição. Eu já comentei aqui que os moradores em situação, os indivíduos em situação de rua, eles têm um contato muito maior com os seus companheiros do que até com a próxima família. Então, a gente tem que ter uma avaliação e pensar nessa avaliação individualizada do quanto o tempo de exposição é para aquele caso índice em especial. Não é de priorizar esse grupo de contatos. Pois sabe que objetivo a gente tem na avaliação de contato? Identificar e tratar precocemente a tuberculose ativa. Ou seja, dentre esses contatos, quem está doente também de tuberculose. E assim, toda vez que eu trato a tuberculose, não tem vacina melhor do mundo em tuberculose do que eu tratar, diagnosticar e tratar mais precocemente possível um caso de tuberculose ativa. Porque eu corto, aí é que eu corto a transmissão da doença, a cadeia de transmissão da doença. Mas é importante também eu identificar um outro grupo de indivíduos que embora não tenha sintomas, não tenha alteração radiológica, mas eles têm tuberculose latente ou ILPB. E prevenir que essa tuberculose latente vai desenvolver a tuberculose doença. Então, esse grupo de indivíduos é um reservatório mundial da doença. E se eu consigo tratar a tuberculose latente, abortando assim o seu desenvolvimento para a tuberculose ativa, eu consigo, nós, quem sabe no Brasil, vamos conseguir a meta da OMS para 2035, de ter um mundo livre de tuberculose epidêmica. Para a criança com tuberculose, identificar o caso índice. Então, se você é pediatra, está na unidade básica de saúde, identifique uma criança com tuberculose, ou mesmo um clínico que identifique a criança com tuberculose. O que fazer? Identificar dentro da casa, na creche que a criança convive, na vizinhança, quem transmissiu a tuberculose para aquela criança. A criança, nós temos que ir sempre atrás do caso índice, ou seja, daquele que transmitiu a tuberculose para a criança. Mas, voltando ao caso que nós abordamos nos dois módulos anteriores, a esposa e os quatro filhos do nosso paciente JGS foram avaliados clinicamente, realizaram a prova tuberculínica e a radiografia de tórax. O que é a prova tuberculínica? É que, vulgarmente, os profissionais de saúde e também a população leiga, chamam de PPD. É o teste tuberculínico, também chamado de prova tuberculínica, são vários sinônimos para ele, quando se injeta o antígeno da tuberculose e, 48 a 72 horas depois, se mede com a régua a resposta do indivíduo à injeção desse antígeno. E, assim, o diagnóstico da ILTB é feito dessa maneira, porque o paciente está assintomático e o raio-x de tórax é normal. Então, vamos ver nessa tabelinha cada um dos contatos do domicílio daquele nosso paciente que nós abordamos nos módulos anteriores. A esposa. A esposa, ela não tem sintomas? Ela diz, não, doutor, eu não tenho sintomas nenhum, mas a prova tuberculínica dela tem 13 milímetros. O raio-x de tórax é normal. Ela tem a presença da cicatriz vacinal pelo BCG, que a gente olha na região deltóide direita, tem a cicatriz, ou seja, ela foi vacinada. Mas, ela tem uma prova tuberculínica de 13 milímetros. O que vai ser feito, que conduta é recomendada para a esposa de JGS? Repetir a prova tuberculínica dentro de 3 meses? Ou tratar ILTB por pelo menos 6 meses com a isoniazida? Ou iniciar o esquema básico? Eu lembro que a prova tuberculínica, relembrando, é o diagnóstico de tuberculose e infecção, mas não autoriza o profissional de saúde a diagnosticar tuberculose, doença. Lembre-se que ela não tem sintoma e que o raio-x é normal. Mas a prova tuberculínica positiva de 13 milímetros. acima de 10 milímetros, em algumas situações em contato intradomiciliares, o ponto de corte da prova tuberculínica agora reduziu para 5 milímetros, como nós não vamos ver anteriormente. A da esposa é 13. Ora, ela tem, portanto, indicação de tratar ILTB por 6 meses com a isoniazida, mesmo sem sintomas. E nós devemos explicar a paciente. É difícil para um paciente que está sem sintomas, com o meu raio-x normal, querer usar medicamento diariamente por 3 meses, os 3 comprimidos de isoniazida, no caso aí, cada comprimido tem 100 miligramas, 300 miligramas da isoniazida. E eu tenho que convencer, essa é a obrigação do profissional de saúde que está na Unidade Básica de Saúde, conversar e explicar o benefício que ela terá, não agora, mas daqui a 5 ou 10 anos do não-aduncimento pela tuberculose. A conduta da esposa de JGS, para esse profissional, foi só observar. Ou seja, ele viu que a paciente tinha indicador clínico pela prova tuberculínica de uma ILTB e havia o dado epidemiológico da tuberculose do marido recente, bacilífero, mesmo assim, a conduta dessa equipe, para dar um exemplo, foi a observação clínica. Vamos passar para a avaliação dos outros dois filhos de JGS. Um tinha 16 anos, era assintomático, a prova tuberculínica de 4, portanto, inferior a 5. O raio-x de tórax normal, ele tinha presença de cicatriz vacinal pelo BCG. Nós sabemos que o BCG protege apenas para formas graves de tuberculose, que é a forma meningoencefálica e a tuberculose miliar, mas não é uma vacina que proteja totalmente para todas as formas de tuberculose. Por isso, a preocupação de nós passarmos essa informação sobre ILTB, que o tratamento da ILTB, sim, diminuiria esse grande reservatório de tuberculose futura que nós podemos ter. Então, os de 16 anos tinham 4 milímetros, os de 10 anos, todos assintomáticos, mas tinham 8 milímetros na prova tuberculínica, todos com raio-x de tórax normal. Vamos ver que conduta foi, a conduta que se recomenda para os filhos de 16 e de 10 anos. Tratar ILTB em ambos, tratar ILTB no filho de 10 anos e repetir a prova tuberculínica no de 16 anos, ou acompanhar apenas clinicamente, mandando ele retornar, sim, que tenha sintoma clínico. Tratar ILTB no filho de 10 anos, lembre-se que o filho de 10 anos tinha prova tuberculínica acima de 5 e o de 16 anos, não. Então, de 16 anos, repetir a prova tuberculínica. Por quê? Muitas vezes nós temos que repetir de 8 a 12 semanas essa prova tuberculínica, porque ainda não houve o que nós chamamos conversão da prova tuberculínica e essa conversão está ainda se fazendo, às vezes é um processo mais lento. Então, não é simplesmente para não fazer nada, é repetir posteriormente. O de 10 anos, não. É já tratar ILTB com isoniazida por 6 meses. Olhando a miligramagem por quilo de peso, olhar que é uma criança, eu tenho que fazer 5 a 10 miligramas da isoniazida por quilo de peso. Foi repetida a prova tuberculínica no filho de 16 anos, após 8 semanas, 2 meses após. O resultado foi 15 milímetros. Lembre-se que ele estava com 4 milímetros. Houve uma conversão da prova tuberculínica e isso é importante, esse acompanhamento nos contatos. O filho de 10 anos foi submetido ao ILTB, assim como o filho de 16 anos, após o resultado da segunda prova tuberculínica, o de 16. Aí, é o algoritmozinho que está no manual do ministério. Eu sugiro que todos, o manual do ministério está liberado, é de acesso livre, na página do ministério, vocês procuram tuberculose, está lá, manual de controle de tuberculose 2011. Está lá o manual de controle de tuberculose. E vem com todas as, os passoszinhos para aqueles exemplos que eu dei a você. Então, eu vou sugerir que vocês olhem essa página de controle de contatos no manual de controle de tuberculose do ministério. Porque é muito longo aquele algoritmo e nós levaríamos aí umas duas horas para discutir. Vamos ver, e os outros dois contatos intradomiciliares? O de 9 anos e o de 5 anos. O de 9 anos não tinha sintomas, não tinha tosse, não tinha febre, não tinha nenhum sintoma, perda ponderal, mas tinha uma prova tuberculíndica de 16 milímetros. Ele tem 9 anos de idade, uma cicatriz, raio-x normal, cicatriz vacinal presente. O que fazer com o de 9 e de 5? Nós vemos aqui, eu vou voltar o slide, que o de 5 anos tinha tosse, febre e anorexia. Os outros todos não tinham sintoma, mas o de 5 anos tinha. Uma prova tuberculíndica de 12 milímetros e o raio-x não era normal. Mostrava um alargamento do mediastino. O que quer dizer isso? O mediastino está um pouco, o nome já está dizendo, está mais largo. Existe envolvimento de gânglios, que o povo chama comumente de Holanda e nós chamamos de linfonodos do mediastino. E ele tinha uma cicatriz vacinal presente. Então, para os filhos de 9 anos e de 5 anos, o que fazer? Tratar ILTB no de 9 anos, investigar a tuberculose ativa no de 5 anos? Tratar ILTB em ambos? Tratar ILTB no de 9 e iniciar esquema básico para o filho de 5 anos? Então, vamos ver o que nós, o que se faria aí. Tratar ILTB no de 9 e eu vou investigar a tuberculose ativa no de 5. O de 5 está com febre, está com tosse, ele está com sintomas que podem sugerir ou não tuberculose ativa. Nós temos que investigar. Foi iniciado, então, o tratamento da ILTB com isoniazida, 5 a 10 miligramas de peso, para o filho de 9 anos. Para o filhinho de 5 anos, foi avaliado pelo pediatra, que lhe prescreveu antibiótico por 10 dias. Sem melhora do quadro, a mãe o levou ao pronto-socorro. Infelizmente, aqui no Brasil, às vezes a porta da entrada, do acesso à saúde, são as UPAs, os pronto-atendimentos, o pronto-socorro. Onde ele foi, ali, havia possibilidade de fazer o raio-x, o pediatra que estava no plantão pediu uma radiografia. E vamos ver a radiografia do filhinho, que estava com febre, tinha tosse, emagrecimento e alargamento do mediastino. Nessa radiografia, que nós vamos ver, vocês acompanham aqui comigo, com a ferramenta. Eu vou clicar em cima, para que vocês vejam a imagem. Aqui, eu vou aqui pedir auxílio, aqui, a equipe da telesaúde, em relação à setinha. Pronto. Aí, vocês estão vendo esse aumento, essa maçaroca no mediastino, e essa imagem junto aqui, olha, que já é imagem em parêntima pulmonar. Do outro lado, também há uma imagem aqui, mas principalmente esse alargamento do mediastino, que na tuberculose da criança, é muito indicativo de tuberculose da criança. Se uma criança chega na unidade básica de saúde com essa radiografia, é para eu perguntar, mãe, como é que está o seu marido? Tem um avôzinho doente em casa? Eu procurar se tem algum adulto ou adolescente em casa, transmitindo tuberculose para a criança, porque a imagem é muito sugestiva. Se o pediatra pensou em pneumonia e usou antibiótico por 10 dias, inicialmente não está errado, porque a pneumonia pode dar esse aumento de gânglio do mediastino. Mas, em nosso meio, principalmente em Salvador, com quase 60 casos por cada grupo de 100 mil habitantes, é importantíssimo nós vermos em cidades também. A Bahia tem 33 casos por 100 mil e Salvador tem quase 60 por 100 mil, quase duas vezes maior. Então, é diferente de eu estar no Canadá. Vocês vão trabalhar em unidade básica em Salvador com uma incidência muito elevada de tuberculose. Vocês vão trabalhar no Rio de Janeiro com incidência muito alta de tuberculose, em Manaus, diferente de em que contexto epidemiológico vocês estejam trabalhando. Talvez lá no Canadá nós pensássemos somente em pneumonia, mas aqui a gente pode pensar em pneumonia, não está equivocado usar o antibiótico, mas pensar em investigar adicionalmente tuberculose, né? E atrás do caso índice. Se a pediatra tivesse perguntado à mãe, Ô mãe, existe alguém em tratamento de tuberculose ou com tosse em casa? Porque muitas vezes o diagnóstico não foi feito, mas tem um tossidor em casa. Então, é importante essa questão quando nós estamos avaliando. Com a radiografia, mediante a evolução clínica do filho, que ele não melhorou com a antibiótica, claro, não era pneumonia e a radiografia do tórax atual, a melhor conduta é solicitar baciloscopia do SCAL, que é o exame que vai identificar o bacilo, iniciar o esquema RHZ, que é rifonticina, isoniazida e pirazinamida, que é o tratamento da tuberculose ativa na infância, ou internar a criança para investigação diagnóstica. Vamos ver que opções você... A gente não vai internar essa criança, a criança vai tratar com os familiares. A criança de 5 anos, lembrem que ela tem 5 anos de idade, ela não sabe tossir o suficiente, ela tem uma tuberculose que nós chamamos de pau-se-bacilar com pouco bacilo, então não vamos esperar que a baciloscopia dessa criança seja positiva. Nós temos, diante do dado epidemiológico do pai com tuberculose ativa em tratamento em casa, e a prova tuberculínica que nós já vimos dessa criança, associada ao quadro clínico e o raio-x de tórax, iniciar o esquema com RHZ, como manda o Ministério, para os casos de tratamento de tuberculose em crianças menores de 10 anos. Nós usamos, como nós já falamos, já falamos isso no módulo anterior. Eu não vou repetir, só um passando aqui, mas que em crianças abaixo de 10 anos, o esquema é feito com 3 drogas, enquanto que abaixo adolescentes e adultos, ou seja, acima de 10 anos com 4 drogas. Então, iniciar o esquema de tratamento da tuberculose para essa criança. Nós temos aí, no diagnóstico de tuberculose na infância, não é o objetivo aqui, mas isso tem no manual do Ministério, isso é validado no Brasil, é um score para ajudar o pediatra, o clínico que está no posto de saúde, de como fazer o diagnóstico clínico, o diagnóstico baseado em dado clínico, radiológico e a prova tuberculínica, já que a criança não escarra, e ao não escarrar, fica difícil a identificação do bacilo e a cultura. Então, o Ministério criou, com o grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse score, esse score é brasileiro, é validado aqui no Brasil, e está lá no manual do controle de tuberculose, vocês revejam o Ministério. Esse score, esse score conta com o dado, com o quadro clínico, com o quadro radiológico, lembre aí, o quadro clínico, febre ou sintomas como tosse, adinamia, emagrecimento, sudorese por mais de duas semanas, se o pacientinho tem algum conjunto desses sintomas, ele já leva 15 pontos positivos, se ele está sintomático, zero ponto. Então, se ele teve uma infecção, utilizando o score do quadro clínico, nós vamos associar o score radiológico. Ele tem adenomegalia e lá tem, o que é isso? É linfonodos aumentados, nós chamamos também adenomegalia do hilo, o hilo é a partezinha, aquela parte do pulmão, ou o padrão miliar, ou aquela condensação que nós vimos no raio-x do menininho de 5 anos, por mais de duas semanas, se tem esse quadro radiológico sugestivo, ele já leva 15 pontos. Se tem só uma condensação ou infiltrado, que nós ficamos em cima do muro, ele leva só 5 pontos positivos. E assim por diante. Se ele tem contato, olha a história de contato com adulto, com tuberculose, como é valorizado. Se a história de contato é positiva, ele leva 10 pontos. Se a prova tuberculínica, a mais de 5 milímetros, aí como está, ele leva 15 pontos. Se tem desnutrição grave, ele leva 15 pontos. Ou seja, esse score não é para se decorar, é para se imprimir, ter na mesa do consultório, para utilizar no dia a dia. Eu que trabalho há quase 40 anos com tuberculose, às vezes eu tenho que dar uma olhada no score, o score é para ser pontuado e ter na mesa do consultório. Imprimir e ter na mesa do consultório. O score diagnóstico na infância, se eu atinjo 40 pontos do score, o Ministério da Saúde diz no Brasil iniciar o tratamento. Se eu tenho 30 pontos, é indicativo de tuberculose, pode iniciar o tratamento, mas a critério clínico. É bom. Aí, nesse caso, houve uma segunda opinião, da referência. Se tem menos de 30 pontos, não. Continuar a investigação, utilizar processos de investigação mais complexos, como broncoscopias, carro induzido, talvez aí encaminhar para a referência secundária, para que possa ser visto por alguém que tenha maior experiência em manejo de tuberculose. Mas se ele tem os 40 pontos, não. Os 40 pontos já pode iniciar o tratamento da tuberculose. Aqui é o scorezinho também do Ministério. Eu não vou repetir, porque tem no manual. E eu quero que vocês relejam e tenham esse score na mesa de trabalho. Isso são scores para serem impressos, tanto score de diagnóstico, como o que fazer com a criança de menos de 10 anos, a consulta, se é sintomático, eu vou fazer raio-x e a prova tuberculínica. Se é sintomático, eu vou investigar a tuberculose. Então, esse scorezinho do que fazer em cada menor de 10 anos. A indicação do tratamento da ILTB depende da idade, porque nós vimos aqueles dados internacionais de risco de adoecimento conforme a faixa etária, que os extremos da idade são mais propensos ao adoecimento. O risco de adoecimento, o resultado da prova tuberculínica. Ou seja, se é um, por exemplo, um paciente diabético tem maior risco de adoecimento do que o não diabético, o paciente HIV positivo tem maior risco de desenvolver tuberculose ativa a partir da tuberculose latente do que a população geral. Então, avaliar o grupo em que está inserido, a idade do paciente e o resultado da prova tuberculínica. Nós vemos aqui, de uma forma geral, o alto risco, o risco quando é alto, está indicado o tratamento em qualquer idade. Aí eu não posso correr risco. Por quê? E correr atrás do prejuízo de tratar uma tuberculose ativa quando eu poderia evitar o desenvolvimento dela, é um preço que não é, muitas vezes não é o profissional de saúde que vai pagar, não é o paciente, é a população em geral. Então, essa orientação está escrita no manual e o profissional de saúde precisa se empoderar dela ter essa tabelinha no seu consultório, na sua pastinha de consulta, tá? Então, a gente tem isso, essa toda, essa conversão de que grupos eu vou utilizar a prova tuberculínica menor que 5 milímetros e maior que 10 milímetros como ponto de corte e a conversão como vimos em um dos casos que converteu a prova tuberculínica após a segunda realização. Eu vou dar só um exemplo, por exemplo, população HIV AIDS que vocês vão ver no dia a dia aqui. Na população HIV AIDS, o ponto de corte é 5 milímetros, porque o risco dessa população é 10 vezes de adoecimento em um ano, enquanto para adultos da população geral é 5 a 10 vezes de adoecimento durante toda a vida. Então, para essas populações transplantadas, pacientes que utilizam terapia imunossupressora, pacientes que têm alterações radiológicas fibróticas sugestíveis de sequela de tuberculose e que nunca trataram antes e tem um teste tuberculínico maior que 5 milímetros, ele deve ser submetido ao tratamento da ILTB, porque eu vou abortar o desenvolvimento da doença tuberculosa. Então, eu vou preferir que vocês releiam essa tabelinha do manual, está lá no manual, ou releiam aqui também revendo as aulas do telesaúde, eu tenho dúvida, eu vou rever, eu vou imprimir aquele slidezinho que eu vou botar na ponta do meu consultório para pescar e às vezes a gente pesca mesmo, são muitas populações, para quem não trabalha mais diretamente com isso, tem que ter aí, então a gente tem o risco moderado e o risco baixo. Então, eu não vou discernir aqui, porque não é só para contato, hoje a aula de contato, por exemplo, eu vou dar um exemplo de diabetes mellitus, que é o dia a dia de vocês, com uma prova tuberculínica acima de 10, aí o ponto de corte já não é como de HIV, de 5 milímetros, nem o de contato intradomiciliar, que nós vimos na avaliação dos contatos aqui, que é 5 milímetros, aqui não, é a prova tuberculínica maior que 10, ele tem um risco moderado, então está indicado o tratamento da LTB se ele tem uma prova tuberculínica maior que 10. Então, vocês deem uma relida nessas tabelinhas e tenham assim fácil no consultório para consulta. E o profissional de saúde que chega, já não é mais contato intradomiciliar, mas como um dos temas é o tratamento da LTB, eu tenho que abordar também o profissional de saúde, que chega no exame admissional, que não tem sintomas, e é solicitado para ele uma prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica é menor do que 10 milímetros, repetir a prova tuberculínica 1 a 3 semanas, se ela é maior do que 10, descartar a doença, fazer raio-x, avaliar sintomas, rever direito um caso para afastar a tuberculose ativa, orientar e não repetir a prova tuberculínica. Então, aqui eu não tenho necessidade. Ele já chegou para o serviço de saúde infectado. Por quê? Porque nós moramos em Salvador, um terço da população é infectada, mas nem todo esse terço da população necessita o tratamento da LTB. Então, a gente tem que olhar porque muitas pessoas dizem, eu tenho 40 anos, minha prova tuberculínica foi 12. Nós temos que ver todo o histórico. Vimos a indicação da LTB naqueles casos, mas nós tínhamos um caso bacilífero em casa. Lembre-se que é uma situação em outro contexto. Repetir a prova tuberculínica, então caracterizar o efeito booster. Eu não vou colocar aqui essas situações porque são situações que vocês vão ver no manual e seriam situações para uma aula inteira. e hoje é avaliação de contatos. O que mudou na avaliação de contatos? Claro que vocês vão ter acesso tanto à aula como ao manual do ministério. Tem algumas coisas, o manual do ministério está sendo elaborado e nós colaboramos tecnicamente também lá na elaboração desse manual. deve sair uma versão web até o final do ano me parece que foi que os técnicos do ministério me disseram, mas o que nós temos lá no site do ministério é o de 2011. Então, algumas coisas mudou de lá para cá que vai sair já no novo manual e eu coloquei assim um resumozinho do mais importante que mudou em relação a isso. Prova tuberculínica para todos os assintomáticos, isso a gente já sabe que não tem sintoma. A prova tuberculínica é uma ferramenta de diagnóstico da ILDB, então eu preciso utilizar ela. Depois nós vamos comentar aqui o que fazer quando falta um insumo para a realização da prova tuberculínica que é o PPD. Nós vamos comentar aqui. O ponto de corte da prova tuberculínica mudou para os contatos intradomiciliares, viu gente, para aqueles outros grupos populacionais, não, vale aquela tabelinha. Mudou de 10 que era anteriormente, quando eu dava aula 8 anos atrás era 10, eu tinha que colocar 10. Já mudou para 5 milímetros para contato intradomiciliar. O tempo de tratamento de isoniazida agora nós colocamos em meses, mas o ideal é contar em doses. São 120 doses ou 180 doses, 180 dias de utilização da isoniazida. Melhor do que em meses, porque se o indivíduo esquecer um dia, melhor nós contarmos em doses. é o ideal. Às vezes, em saúde pública não é possível, mas é o ideal. Idealmente, os países como Canadá, Estados Unidos, eles fazem tratamento da ILTB por 9 meses com 270 doses. A gente sabe que a cresce é de proteção 9 meses para 6 meses, mas o problema é a adesão para indivíduos, não são pacientes. Eles não estão doentes. Eles têm uma prova tuberculínica maior que 15 milímetros, ele tem história epidemiológica de contato com tuberculose. Eles têm o raio-x normal e não têm sintoma. Então, é difícil você convencer o indivíduo a usar 9 meses. Então, por causa da adesão, o Brasil optou por 6 meses e, idealmente, em algumas situações, o profissional de saúde está autorizado a prorrogar o período do tratamento da ILTB. E o que mudou ainda em avaliação de contatos? As pessoas vivendo com HIV e AIDS, contato de paciente bacilífero, após excluir tuberculose ativa, como eu vou excluir tuberculose ativa? Investigar sintoma, pedir baciloscopia, cultura, raio-x de tórax, ou seja, investigar se eles não estão com tuberculose doença. Deverão tratar a ILTB uma vez excluído isso, claro, se ele tiver com tuberculose doença, ele vai tratar a tuberculose doença, mas se não tiverem, deverão tratar a ILTB independentemente do resultado da prova tuberculônica. Por quê? Porque houve um desabastecimento a nível mundial do PPD, que é o insumo com que é realizada a prova tuberculínica, e nós não podemos expor essa população de HIV a um risco de adoecimento desnecessário por uma questão que nós esperamos que seja temporária, mas da falta de insumo, que não foi assim, intencionalmente pelo governo, nem foi a compra de, digamos assim, o PPD barato, não é um insumo caro, é um insumo que é difundidíssimo no interior da Bahia todo, todas as equipes de programas de saúde de família, as equipes que lidam com tuberculose sabem o que é a prova tuberculínica e se faz em centro de saúde. O problema do insumo para a realização foi porque o laboratório que fabricava na Dinamarca era um laboratório público, depois ele foi privatizado, não houve interesse do grupo novo em aumentar a fabricação, houve uma lacuna nessa transição, mas o ministério inclusive já pagou o total comprado da OMS e eu trago aqui uma nota informativa do coordenador nacional de controle da tuberculose, na época, essa nota de 2014 foi o doutor Draulio Barreira e o doutor Draulio já coloca diante dessa falta, dificuldade de aquisição, não por falta de dinheiro que o insumo é barato, mas por uma redução, uma lacuna na produção internacional. Aí vai dizer ah, porque o Brasil não produz esse insumo o Brasil consome imensamente um volume muito grande de PPD e não havia esse repasse de tecnologia não era viável em uma situação de crise tão aguda e todo o mundo ficou nesse tipo de crise. Claro, você vai dizer tem outros exames? Tem, tem o exame que nós chamamos IGRA que é feito com sangue, mas é um exame que não está disponível na rede pública aqui na Bahia alguns laboratórios privados estão começando a fazer, começaram a fazer em 2016, Rio e São Paulo já há algum tempo mas é um exame que custa em torno de 250 reais que substitui e é equivalente à prova tuberculônica então não é acessível para a população possivelmente que vocês vão atender. Então está aí a nota informativa do Ministério da Saúde só para de 2014 e o que traz essa nota informativa eu fiz um resumo assim o que nós fazemos na indisponibilidade transitória do PPD para fazer a prova tuberculínica tratar ILPTB a gente sabe que a prova tuberculínica é uma ferramenta importante além dos IGRA mas os IGRA estão fora da realidade ainda em saúde pública e em recém-nascido que coabita com o caso índice de tuberculose eu não preciso fazer prova tuberculínica esse recém-nascido tem que fazer ILPTB é o que nós chamamos chamávamos antigamente quimio-profilaxia primária mas hoje a Organização Mundial de Saúde não quer que a gente chame quer que a gente chame tratamento da ILPTB e vamos uniformizar os termos então outra situação as pessoas que viveram com HIV e AIDS que tem uma cicatriz radiológica que não tem o histórico e tratamento prévio para ILPTB se tiver tratamento prévio para ILPTB não precisa repetir pessoas que vivem com HIV e AIDS e que tiveram contato com tuberculose comunal ou contrato em casa ou em trabalho ou em lazer em qualquer dessas situações ou em igreja hoje é muito contato em igrejas então em qualquer espécie desse contato a gente não pode correr risco independente da prova tuberculínica você vai dizer Eliana e não é indicado bom no recém-nascido eu não preciso não é para fazer logo ele não vai reagir a prova tuberculínica mas nas outras pessoas sim seria indicado se nós tivéssemos essa disponibilidade mas o ministério colocou alternativas na ausência temporária do insumo para a realização da prova então eles que têm contato e as pessoas que vivem com HIV e AIDS com registro documental de uma prova tuberculínica anterior maior que 5 milímetros nós já vimos que para HIV e AIDS o ponto de corte é 5 milímetros e não tenham sido submetido a um tratamento prévio ou seja se ele diz olha doutor eu não fiz agora porque não tinha mas eu tenho uma de um ano atrás e está mais de 5 milímetros e eu nunca tratei LTB não então tem indicação de tratar ainda nessa nota informativa também o ministério coloca o controle de contato o que é que a gente vai fazer nessa indisponibilidade temporária de PPD para fazer a prova tuberculínica proceder com a investigação de todos os contatos com avaliação clínica e radiológica com vistas a identificar houve um erro aí indivíduos com tuberculose ativa ou de contato com tuberculose ativa pelo menos a tuberculose ativa a gente vai poder identificar então não é para porque não tem prova tuberculínica eu não vou fazer avaliação de contato mesmo na ausência total já houve a Bahia recebeu um quantitativo não dá para todas as situações e a gente vai usar racionalmente a prova tuberculínica como eu vou falar posteriormente para essa situação transitória já recebi notícias do ministério que o ministério comprou já e é possível que final de 2018 toda a produção seja regularizada mas ele vai recebendo já pagou ao 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 laboratório da fabricante da Dinamarca está aguardando só as remessas do insumo para o Brasil uma parte já veio mas ele vem parcelado em 2017 parcelado em 2018 a Dinamarca disse que não tinha condição do quantitativo do Brasil de dar de uma volta toda do contrato eles estão reestruturando após essa transição para a iniciativa privada do laboratório os contatos sintomáticos a gente tem o que a gente vai fazer com esses contatos se ele tem sintoma eu tenho que investigar tuberculose ativa se lembrem do menininho de 5 anos que tinha sintoma caso eu excluo a tuberculose ativa por exemplo se a criancinha melhorou com antibiótico desapareceu aquela imagem radiológica desapareceu os sintomas e o pediatra disse não foi uma pneumonia foi coincidência bom se eu excluo a tuberculose ativa eu vou proceder conforme a orientação dos contatos assintomáticos abaixo se o contato é assintomático ou seja não tem sintoma nenhum e ele tem menor ou igual a 15 anos excluir sempre tuberculose ativa então é bom vocês fazerem um questionário de sintomas importante isso e o raio-x de tolis para a gente excluir tuberculose ativa aí uma vez raio-x normal como nós já vimos naquela tabelinha sem sintomas tratar ILPTB mesmo sem prova tuberculínica então o ministério dá isso aí você vai dizer no meu município eu tenho um pouquinho de eu tenho um quantitativo pequeno de PPD por favor guarde para os contatos não o utilize em outras condições é isso que o ministério está querendo que nós usemos racionalmente pelo menos para aquelas situações de HIV e AIDS e de contato intradomiciliar de tuberculose ativa mas se você não tiver não tem por que não você vai avaliar com raio-x e com e com o questionário clínico e se ele tiver acima de 15 anos após exclusão lembrar que sempre eu tenho que excluir tuberculose ativa porque se tem tuberculose ativa é tratar tuberculose eu não eu não trabalho mais com raciocínio de ILPB aí eu vou avaliar individualmente a indicação de tratar o ILPB sem eu ter acesso a prova tuberculínica na verdade a gente tem a gente avalia muito a idade porque há um risco de de efeitos adversos maiores acima de 35 anos mas em criança não as criancinhas elas suportam muito bem a droga da ILPB então é uma pena que nós não estamos no Brasil utilizando adequadamente o recurso do tratamento da ILPB que é melhor prevenida que remediar depois então situações prioritárias naquela nota técnica do Ministério para o uso de PPD em prova tuberculínica eu tenho que guardar o PPD para o diagnóstico daquelas criancinhas abaixo de 10 anos diagnóstico de TB se lembrem que naquele scorezinho que eu mostro aí tem um quadro clínico radiológico e tem a prova tuberculínica então se o pediatra ou o clínico está lá na UBS pode ser tuberculose ele tem prioridade do uso do PPD para ajudar naquele score de diagnóstico de tuberculose de tuberculose ativa em criança abaixo de 10 anos que portanto não fica avaliação de contato nos menores de 15 anos então eu tenho que guardar o meu PPD da minha unidade para essas situações e para as pessoas que vivem com HIV e AIDS nessa situação de ausência de há um a PPD mas há um racionamento da utilização do do PPD atualmente após dois meses a esposa voltando aqui ao nosso caso do nosso paciente JGS ela apresentou se lembre que ela era assintomática tinha 13 milímetros mas o médico optou ela era adulta ela tinha ILTB tinha um contato intradomiciliar mas ele optou por não fazer nada e observar não tratou ILTB vamos ver o que aconteceu com a esposa de JGS ela dois meses depois apresentou tosse seca por 15 dias febre e perda ponderal aí eu vou dizer e se aquele médico tivesse feito tratamento que há indicação do tratamento da ILTB é possível que a esposa de JGS não desenvolvesse sintoma clínico que desenvolveu agora a radiografia de Torres mostrou condensação no texto superior esquerdo ou seja indicativo de doença aqui a condensação no texto superior esquerdo que vocês veem essa imagem branquinha aí com esse dado epidemiológico ainda foram tratar com antibiótico e perguntaram a ela a senhora tem alguém com tuberculose em casa possivelmente não trataram com antibiótico por 10 dias sem melhora clínica com aquela radiografia pensando em pneumonia realizaram uma nova radiografia e uma tomografia na tomografia olhem aqui a imagem cavitária uma imagem de cavidades grossas uma imagem de cavidade grossa você vê aí e várias imagens filhas ao redor dessa cavidade então é para mostrar que eu poderia ter evitado o adoecimento é só para exemplificar o adoecimento da esposa do paciente lembrar que a esposa está dormindo junto com ele é um período prolongado de exposição não precisava da tomografia sim não precisava da tomografia é outra situação que é um dispêndio em saúde pública porque o dado epidemiológico a prova tuberculínica mais do que a tomografia aí é um segundo um segundo equívoco aí da conduta era o raio-x tudo bem mas eu poderia pedir o que? baciloscopia escultura um teste rápido molecular como nós já vimos na primeira aula de diagnóstico e evitar o custo da tomografia e também radiação para o paciente muitas vezes desnecessária a conduta mais adequada para a esposa de JGS é só solicitar a baciloscopia do SCAR conforme o manual ou TRM nas cidades que tem o TRM nós já vimos isso na primeira aula o TRM basta uma amostra a baciloscopia duas amostras para confirmar o diagnóstico de tuberculose iniciar o esquema básico pois se trata de um contato com bacilífero bacilífero é o marido dela que é o eliminador de bacilo nós chamamos bacilífero solicitar a baciloscopia ou TRM em uma amostra e cultura para a MPPB e iniciar o esquema para a tuberculose que nós chamamos esquema básico claro o Brasil está levando uma sova da OMS pela baixa solicitação de cultura na rede básica então a rede básica me pede uma tomografia quando me seria muito mais útil a realização de cultura então quando possível eu tenho os critérios de utilização mas quando possível quando sua unidade puder ou encaminhar para o LACEM é sempre bom acompanhar com a cultura a cultura universal ou seja a cultura para todos os casos seria o ideal e não a tomografia não gastar dinheiro com a tomografia e sim encaminhar para o LACEM para fazer uma cultura no escarro induzido a baciloscopia então ela não tinha muito catálogo fizeram o escarro induzido o que é isso? é uma nebulização com uma solução hipertônica que aí induz e provoca aumenta a tosse com isso a eliminação de secreção que facilita a realização do exame aí foi feito o escarro induzido a baciloscopia foi negativa mas a cultura foi positiva por que indicação? como é bom eu ter pedido a cultura logo no início sabe por quê? porque mesmo eu tendo que tratar a esposa dele devido ao dado epidemiológico radiológico e clínico posteriormente no segundo mês me vem essa cultura aí eu digo com certeza e digo ao ministério olha com certeza foi tuberculose e foi bacteriologicamente confirmado que a cultura foi positiva ela apresentou uma boa evolução clínica foi iniciado o tratamento e radiológica na consulta do primeiro mês após o início do tratamento aí ela me volta no primeiro mês e referiu a menorréia há 15 dias qual o erro grave? na primeira consulta o profissional de saúde não orientou que ela tinha que evitar a gravidez fazer algum método contraceptivo quase sempre nunca o contraceptivo oral ou injetável utilizar métodos de barreira como por exemplo os preservativos ou um dia ou seja qualquer outro método mas os contraceptivos ele tem interferência na melhor droga para a tuberculose que é a hipotensina então a gente tem que orientar orientar o uso de preservativo de barreira para evitar a gravidez durante o tratamento aí ela referiu a menorréia foi solicitada a dosagem do beta-HCG e confirmou a gravidez em relação ao uso do esquema básico na gestação é correto afirmar então a gente deu o exemplozinho para abordar da uninha e o que a gente vai fazer se aparece no dia a dia a gente diz mas a gente pediu tanto até quando a gente orienta a gente pediu tanto que não engravidasse mas bom a gravidez já está em curso é um início de gestação o que fazer a dose deve ser reduzida para minimizar os efeitos no feto pode ser utilizado somente após avaliação criteriosa quer dizer os medicamentos do risco benefício pela possibilidade de dano ao feto ou ele pode ser utilizado com especial atenção no monitoramento de efeito adverso claro que a gente não quer a gravidez porque a gravidez é um estado que leva a mulher a uma queda de imunidade então além de todas aquelas condições mas não tenha medo mesmo com 15 dias na segunda semana de gestação pode ser utilizado com segurança seu esquema básico especial atenção ao monitoramento de efeito adverso não adia o início do tratamento da tuberculose no gestante e nem reduz a dose porque o que eu vou criar é só uma condição de não tratamento e que vai trazer malefícios ao feto porque é uma doença infecciosa em atividade então tranquilamente pode usar agora ela vai ter mais efeito adverso e na gravidez eu tenho que utilizar junto com o esquema todas as quatro drogas do esquema básico direitinho como eu faço e não gestante mas acrescentar a piridoxina que é a vitamina B6 na dose de 50 a 100 miligramas porque eu vou evitar efeitos neurotóxicos no feto certo? convulsões no feto então é um tratamento preventivo para os a gente sabe que a isoniazida pode dar efeitos neurotóxicos é raro raro e raríssimo o efeito maior mais grave é não iniciar o tratamento na gestante e complicar a gravidez e complicar a gravidez e complicar a saúde do feto a esposa de JGS apresentou ótima evolução clínica obteve alta por tratamento completo após seis meses de esquema básico o tratamento oportuno da tuberculose na gestante volta a dizer visa diminuir o risco de transmissão no feto agora tivemos um casinho um caso na maternidade de referência lá em frente ao Tavo Mangabeira que pediram orientação a gente de transmissão placentária de tuberculose ao feto e principalmente o risco de transmissão pós-natal tem a transmissão via placenta que não é comum a gente tem que cortar essa possibilidade mas a transmissão pós-parto no contato da mãe com o recém-nascido então se a gente trata durante a gravidez quando ela vai parir já tratou ou já está negativa ou já está com cultura negativa mesmo ela ainda em tratamento se o início do tratamento for mais tardio ela já não estará mais contaminando o seu bebezinho e pode cuidar do bebê normalmente então não há contraindicação na amamentação por exemplo ela está no quarto mês ela vai parir no quarto mês do uso do esquema ela vai amamentar a gente tem que estimular a amamentação desde que a mãe não seja portadora de mastite e tuberculose a única indicação que é rara é uma condição mais rara é recomendado então que ela faça o uso da máscara cirúrgica aquela máscara comum que compra em qualquer farmácia ao amamentar e cuidado da criança prevenção primária da tuberculose e o recém-nascido que coabita com o caso de um bacilife por exemplo esse cidadão ele não querer ir ao médico abandonar o tratamento não querer fazer o tratamento e a mulher está com o recém-nascido em casa o que fazer? a primeira coisa é tentar separar o recém-nascido do caso índice às vezes não é possível às vezes não tem nenhum familiar que cuide do bebezinho e aí a gente vai ter que usar a isoniazida para o bebezinho é possível usar 5 a 10 miligramas por quilo de peso do que nós chamamos prevenção da tuberculose primária ele não tem ILTB lembre que ele não tem ILTB ele não foi ele não tem infecção latente pela tuberculose mas a gente vai protegê-lo desse contato quando não for possível separar do caso índice do caso paciente iniciar a quimio profilaxia dita primária três meses depois a gente faz a prova tuberculínica não adianta fazer a prova tuberculínica no RN gente ele não vai responder é algo que não adianta a gente faz a quimio profilaxia repé faz a prova tuberculínica tem indicação aí de prioridade guardar os PPDs para essa prova tuberculínica do RN do desculpe do bebezinho de três meses se a prova tuberculínica for maior que cinco milímetros eu mantenho a quimio profilaxia até ele completar por mais três ou seis meses ou seja completando os seis ou nove meses de quimio profilaxia como eu já mostrei nos slides anteriores e se ele tiver menor do que cinco eu suspendo a quimio profilaxia e vou fazer a vacinação BCG do bebê isso se ele nasce em uma casa com vacilínica o filhinho de JGS de cinco anos encontra em bom estado de saúde assim como os três irmãos que continuaram ao ILTB vimos que os irmãos os irmãos fizeram o tratamento da ILTB e o de cinco anos fez o tratamento da tuberculose né todos ficaram bem e é nós vamos agradecer agora estar aqui disposta a discussão nós sabemos que é um é um é um tema extremamente importante e que deixa muita dúvida mas não pense que é só vocês não eu recebo muita comunicação de profissionais de outra o que fazer com isso o que fazer com aquilo muitos casos como vocês vão ver nos algoritmos aí diz assim requer avaliação médica então bom senso além dos quadros o que sair dessa regra é uma regra que é muito boa em medicina que é a utilização de bom senso obrigada eu estou aí disponível para responder a todos tem dois raixis é o do garoto é o último da ah esse daqui ela quer assim ela eu gostaria que explicasse melhor eu gostaria a dúvida de alguém que pediu eu não estou consumindo Valdirene Valdirene então eu gostaria de ver o seu questionamento em relação ao ao raixis da esposa de JGS que está aí o raixis de tórax claro que a tomografia não é necessária viu Valdirene nós já comentamos aqui para dizer ah no meu município pelo amor de Deus não tem tomografia não havia nem indicação nem situação de clínica privada a gente pediria tá bom mas aqui em relação a interpretação do raixis né talvez seja essa a sua dúvida eu estou olhando aqui eu tenho a clavícula Valdirene aqui aqui a clavícula aqui aqui está a clavícula embaixo da clavícula eu vou colocar tentar colocar essa setinha olha Valdirene eu coloquei essa imagem que ela não é arredondada porque não é um nodo mas tem um infiltrado é um infiltrado ou seja tem uma lesão parenquimatosa você vai dizer ô Eliana com essa lesão parenquimatosa eu posso dizer que é tuberculose não Valdirene uma série de doenças pode dar isso inclusive pneumonia mas só que não foi pedido ou orientado a esposa de JGS os pacientes que ela tinha um marido com tuberculose em casa certo então é essa questão mas é esse quadro é nesse quadro Valdirene que eu vou querer que vocês na UBS diagnostiquem quando não tem aquelas lesões muito extensas graves que está na fase inicial da tuberculose nós vemos que o corte tomográfico ele mostra que a lesão é cavitária é cavitária é maior mas não há necessidade realmente nós trataríamos e cuidaríamos muito bem dela sem a tomografia também com a cultura nós vimos que a cultura confirmou posteriormente que era tuberculose não a transmissão placentária é possível não é impossível não eu comentei até que tivemos um caso agora recente na maternidade de referência mas são casos raros viu graças a Deus hoje em dia nós não temos adiado nem gestante com tuberculose grave multiresistente nós adiamos a Organização Mundial de Saúde não quer que para justamente evitar mesmo casos raros mas que podem acontecer de transmissão transplastável placentária não é só no caso de tuberculose do endométrio não pode haver uma disseminação via hematogênica através da placenta e é claro que na tuberculose do endométrio a probabilidade é maior mas não é só tuberculose do endométrio mesmo que a gestante não tenha tuberculose do endométrio a transmissão por via hematogênica pode ocorrer a preocupação da isoniazida a principal preocupação da isoniazida é que é a hepatotoxicidade mas essa hepatotoxicidade aumenta tem trabalho já maravilhoso e muito bem delineado mostrando que acima dos 35 anos criancinhas pequenas elas suportam muito e muito bem os efeitos nem não muitas vezes um adulto está tendo náusea a criancinha claro que você tem que fazer a correspondência de dose por quilo de peso da criancinha e pesar porque as crianças engordam ganham peso e você tem que ajustar a dose a cada consulta um tratamento da ILTB não é para o profissional de saúde prescrever e mandar repetir a receita a cada mês não pelo amor de Deus o doente tem que ser avaliado clinicamente o profissional de saúde tem que cercar de todos os possíveis efeitos colaterais em relação a náusea a vômito então o tratamento da ILTB precisa ser acompanhado como o tratamento da tuberculose é acompanhado a tuberculose ativa ou seja a cada mês deixa eu ver se eu respondi todos a vocês uma os possíveis efeitos a hepatotoxicidade é o mais temido graças a Deus que é raro abaixo dos 35 anos e assim em criança você pode machucar o comprimidinho o comprimido da isoniazida tem 100 miligramas você machuca e faz uma correspondência por exemplo se pelo quilo ele tiver que usar 50 miligramas aí é meio comprimido ou um terço de comprimido então pessoal o grupo que está muito acostumado a dosar medicamentos perpediátricos tem uma vivência muito grande nisso então não é difícil se você macera o comprimido e dá em seringa dilui e dá em seringa como a gente orienta as mães a fazerem não é eu acho que é mais fácil porque a mãe ou a avó que cuida da criança ela se preocupa muito mais com a criança é mais difícil tratar os alcoólatros mas a criancinha não porque a criancinha ali ou a mãe ou a avó está sempre cuidando dela ou em uma creche ou em um asilo onde ela estiver um outro fator então é a hepatotextoxicidade que a gente vai ter em criança é raríssimo então se há vômitos e náusea persistente é fazer a transaminase a dosagem de enzima hepática que é tão tranquila agora mesmo eu tenho um pacientinho que está teve tratamento da tuberculose mas ele fez uma hepatotextoxicidade eu estou monitorando ele faz no interior as duas enzimas são baratas até esse meu pacientinho embora ele seja sujo ele está fazendo particular até para ser mais rápido baratinho 8 ou 10 reais cada exame ele faz me manda ele não tem e-mail ele me manda pelo zap hoje eu já disse a ele ok continue o medicamento então se o doente tem essa essa segurança o doente ou o contato tem essa segurança de que a unidade de saúde vai dar esse apoio quando ele precisar né então é não deixar só aquelas consultas rígidas marcadas o profissional de saúde que está trabalhando com ILTB ele tem que deixar um telefone disponível mesmo que seja o fixo da unidade olha é fulano de tal eu estou tomando aquele remedinho que chama isoniazida e eu estou assim assim assado eu estou com vômito eu estou com náusea o que é que eu vou fazer vem amanhã não é para esperar venha na próxima consulta no mês de tal tem que haver uma agenda aberta para esses doentes então os doentes às vezes fogem do centro de saúde e a gente diz assim não é não é porque a rigidez do controle de consulta para situações que dependem de flexibilidade hoje a gente tem zap eu trabalho no centro de referência terciária mas os doentinhos ficam mandando zap com as transaminadas é só olhar duas transaminadas até a TGP e dizer ok pode continuar ela subiu um pouquinho mas eu não vou interromper não então o retorno ainda mais que a unidade básica está perto do domicílio do doente então ele não vai pagar o dinheiro de transporte que paga para ir para a minha referência terciária tá bom então fica muito mais fácil para ele eu me coloco à disposição de casos individualizados o PCT tem estadual tem o meu e-mail tem o meu telefone a gente pode deixar aqui em tela e dúvidas a gente tira dúvidas a gente tem o maior prazer em disseminar não deixar o conhecimento não deve ser fechado ele deve ser disseminado informação também para a população em geral discuta com o doente de vocês dizer é importante eu tratar ILTB daqui a 5 ou 10 anos eu digo assim olha você já pensou você impedir a tuberculose em você daqui a 5 mesmo que seja daqui a 5 a 10 anos então gestante com sintomas X positivo Neralice vou responder a sua estou aqui lendo desculpe que a idade eu leio um pouquinho mais devagar o raiz X positivo então ela está querendo saber se a gestante com sintomas e raiz X positivo no segundo trimestre pode iniciar tratamento? pode se você fez o diagnóstico de tuberculose você e ela está gestante você viu que nesse caso ela fez o raiz X antes do diagnóstico da gravidez se ela tem diagnóstico de gravidez você não vai fazer o raiz X ok? então não vai fazer o raiz X mas você pode fazer a baciloscopia e o cultura e fazer o tratamento se ela é contato de tuberculose está você vai fazer pode fazer sim o tratamento no segundo trimestre mesmo sem fazer a radiografia se você sabe que ela ela está gestante claro que você não vai pedir aí foi solicitada antes do diagnóstico da gestação eu estava lendo lá quando aqui é mais frascada a gente se ela não vai pedir depois de ver Obrigada. Juliana está colocando aí para arroba gmail.com, arroba gmail.com, às vezes eu posso estar ocupada naquele dia e não responder, mas eu tenho uma pasta de trabalho para você ver como são muitos e-mails para responder, mas eu respondo sim. Agora, mesmo a ex-aluna minha que está trabalhando no interior da Bahia, ela não me disse até a cidade. E aí ela me mandou e-mail com o caso ontem para a discussão. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Está aí o e-mail, eu posso não responder naquele dia ou no outro, mas eu responderei. Em geral, os fins de semana eu respondo. Importante, Juliana está me lembrando aqui, toda a equipe do Telesaúde, que é importante que vocês vejam, acessem e repitam a leitura dos slides e das informações que estão passadas oralmente também e dos slides. Porque as aulas anteriores, então quem não assistiu a aula de diagnóstico e aula de tratamento de tuberculose ativa, pode também acessar o Telesaúde e ter essas informações. Muitas vezes as informações estão até no slide e aí eu vou puxar até a orelhazinha, olha, não revi os slides. Então, eu peço que revejam os slides do 3 módulos. Então, nós vamos ter um quarto módulo e o último módulo aí, fica com um mini curso em manejo de tuberculose. Obrigada a todos e estamos disponíveis e aguardo vocês no próximo módulo. Valdirene está perguntando aqui, se um cliente com HIV AIDS, 18 milímetros, faz tratamento? Faz, Valdirene. Pode fazer tratamento da ILPB para ele. Lembre-se que o ponto de corte para a população HIV AIDS é 5 milímetros. Acima de 5 milímetros você pode fazer e você estará ajudando o Brasil a reduzir a carga de tuberculose no futuro. Poderam? Poderam. 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 Já me apreti, que eu vou colocar o endereço aqui para vocês, para usufruírem de todos os nossos serviços. Em caso de dúvidas sobre tuberculose, casos clínicos, a doutora Eliana disponibilizou o e-mail dela, mas vocês também podem utilizar o Telefaúde e solicitar teleconsultorias. E essas teleconsultorias, Luma, se tratam de processo de trabalho, casos clínicos, dúvidas clínicas, solicitação de materiais. Então, os profissionais que atuam na atenção básica podem utilizar os nossos serviços, que nós estamos aqui para isso, justamente para poder apoiá-los, certo? Então, agradeço a presença de todos e aguardo, a gente aguarda vocês na próxima semana. Ainda teremos outras web palestras toda quinta-feira, à tarde, às 14h30 e no próximo módulo com a doutora Eliana aqui, já que é um prazer imenso, a gente poder usufruir de todo esse conhecimento. Vou estar disponibilizando aqui também o link para vocês que desejam solicitar a declaração de participação. A outras pessoas que quiserem assistir os módulos anteriores, basta acessar o site do Telesaúde e na aba Arquivos, web palestras realizadas. Ou no canal do YouTube do Telesaúde Bahia também, já está disponível os outros módulos, tá bom? Luma, é interessante você curtir também a nossa página do Facebook do Telesaúde Bahia. Por ali você fica sabendo dos cursos que nós estamos disponibilizando e web palestras. E também quando você se cadastra no nosso site, você recebe no seu e-mail todas essas informações, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Foi muito boa estar aqui com vocês. Estaremos encerrando a sala aqui. Uma boa tarde a todos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto